Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 30 de setembro, agora na Espanha 10 horas e 6 minutos, no Brasil 5 e 6 da manhã. Gente, aqui no 15 minutos, ancorado pela banda de VWAP no Intraday, a BTC tá desenhando aquele mesmo padrão desenhado entre 18 de setembro e 22 de setembro, um padrão maldoso que vai pegar muita gente de calça curta, ela agora vai começar a desenhar fundos ascendentes para depois romper essa linha de tendência de alta e continuar escalando, só que agora a próxima escalada deve bater em 70 mil dólares. Aqui no diário, ancorado pela banda de bola de bollinger fracionada na Fibo, não há qualquer dúvida de que a nossa faixa resistencial a ser rompida por esse gráfico é o patamar de 70 mil. A BTC vai estressar algo entre 70, 71 e 73, que seria o cume dessa grande onda 1 lá no semanal. Vamos botar no semanal? Só que aconteceu uma coisa muito interessante no fechamento semanal dessa semana. Não só no gráfico da BTC, que confirmou mais um corpo real comprador, o Squeeze já tá quase criando uma amplitude ondulacional compradora no semanal. As duas linhas do RSI estocástico estão migrando para a banda superior da métrica. A última vez que isso aconteceu, a BTC BTC catapultou de 28 até 73,777. É isso que vai acontecer. Só que algo muito interessante está acontecendo para a dominância da BTC. É o segundo corpo real vendedor para a dominância. Lembrando que a queda queda na dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa uma coisa, que é o market cap das altcoins, é que ele vai se expandir mais explosivo exponencialmente que a própria expansão do market cap da BTC. Ou seja, a Bitcoin vai continuar se expandindo, mas vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. O que eu quero dizer com a queda da dominância? Que as altcoins estão ligando os motores e pela primeira vez a BTC cotada em altcoins, o BTC Others, está perdendo a tendência de alta. Ou seja, é a primeira vez que isso acontece em seis semanas. Desculpa, é a primeira vez que isso acontece em seis meses. meses. É o primeiro sinal de fraqueza, de reversão de tendência da BTC cotada em altcoins nos últimos seis meses. Basicamente, o que vai acontecer agora com a queda da dominância? Muitas altcoins de alta octanagem vão explodir. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quando a gente abrir um Morobuzu aqui de baixa para a dominância, como aconteceu aqui, ó, em 2020, foi exatamente em... A queda da dominância começou exatamente em dezembro de 2020. Quando a gente abrir o primeiro Morobuzu, não haverá um ponto seguro de entrada. Basicamente, uma Vax explode para 70, uma Solana explode para 380, 500 dólares. Não haverá um ponto seguro de entrada. Quando a gente abrir o primeiro Morobuzu para baixo, é o início daquela corrida maluca. O total 3, que mede o market cap das altcoins, com exclusão de BTC e ETH, basicamente, inicia uma pernada com esse nível de agressividade e os senhoritos não encontram um ponto seguro para entrar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem estar desembarcados dessa mega revolução que será lembrada como a maior transferência de riqueza desse século. Mais um corpo real comprador aqui para o total 3, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto, com exclusão de BTC e ETH. Na Seara Fática, a Ripple afirma que cunhou 99% do RLUSD, a sua stablecoin, sinalizando um lançamento iminente. Por isso, eu volto a alertar. Gente, o crescimento das stablecoins está se dando de forma explosiva e exponenciada. A liquidez nas defais vai explodir. Eu volto a afirmar aos senhores. Agora, alguns congressistas norte-americanos estão contra as CBDCs e querem que a CBDC norte-americana seja... querem que as stablecoins façam às vezes de uma CBDC norte-americana. Por quê? Porque as emissoras de stablecoins viraram ávidas compradoras de títulos de curto prazo, como os bonds, por exemplo, e os stablecoins. Ou seja, o que isso significa? Significa que os Estados Unidos ainda vão precisar de muito mais tempo para emitir uma CBDC. E as stablecoins têm uma grande vantagem. Primeiro, elas aumentam a liquidez do sistema sem aumentar o balanço patrimonial do Fed. Segundo, elas inundam as defais com liquidez. Quando a gente entrar numa defilhama ou em qualquer defaiscâner e olhar aqui o overview, a visão geral, não vai ser 87 bi em riqueza bloqueada. Isso aqui vai ser 87 tri. O que está acontecendo não tem precedente. A hora de embarcar é agora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. GEMAS ALTCOIN ALERT. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno. Imaginem os senhoritos verem o próprio patrimônio se multiplicando por 35, por 40 vezes. É renda variável? Sim. Nada é garantido? Nada é garantido. Mas, gente, é muito factível que tudo isso ocorra. Ainda na Ceará Fática, três motivos pelos quais a Ethereum vai bater 10 mil dólares neste ciclo. No próximo ciclo, não. Neste ciclo, porque já está acontecendo. O gás e o token de governança da Ethereum, o Ether, vai se encaminhar para 10 mil dólares. Basicamente, a gente está desenhando um fractal, ou seja, uma identidade acumulacional com o último ciclo, em que a ETH ficou aprisionada entre 1.000 e 2.000 dólares, depois chegou a bater 3.500. A gente está repetindo o mesmo padrão acumulacional. Então, a ETH deve buscar um patamar acima de 10 mil dólares. Na minha leitura, a ETH se aproxima de 15 mil dólares. 20 mil ficaria esticado para a ETH neste ciclo. Outro é a análise dos padrões resistenciais e de suporte da Fibo, do indicador Fibonacci. Outro é a base monetária global aumentando exponencialmente. O M2, que já desenhou um novo recorde em agosto e agora, com os dados de setembro, deve desenhar mais um recorde histórico. A ETH é muitíssimo sensível à expansão do M2. Ainda na Seara Fática, John Ditto, o adversário do ser humano mais anticripto do mundo, a senadora Elizabeth Warren. Ele é o adversário da senadora Elizabeth Warren em Massachusetts. Ele, pelas pesquisas, deve ser o próximo senador por Massachusetts, deve derrotar a Elizabeth Warren. Ele é contra a CBDC, justamente pelo que eu falei. As CBDCs, gente, elas são invasivas, vão permitir que governos possam rastrear e controlar tudo o que as pessoas fazem com o próprio dinheiro. Então, no caso do Brasil, com o Drex, um funcionário público que receba o seu salário em BRL rodando no Drex, basicamente o governo vai saber tudo o que ele faz, se ele vai num motel, se ele toma um cafezinho, vai estar lá tudo na blockchain do Banco Central do Brasil. E o que vai acontecer quando as CBDCs impuserem a extinção das banknotes, que são as cédulas de reais ou as moedas de reais? A CBDC, basicamente, será o real digital e vai impor a extinção do real físico, do real tangível. E o que vai acontecer é que a maioria das pessoas vão bloquear os seus recursos no Drex em favor de qualquer desses ecossistemas da Web3, em favor de uma rede ETH, Tron, Solana, Arbitrum, BSC, Avalanche, e vão gastar os reais embrulhados nessas redes, justamente para fugir do controle estatal. Eu volto a insistir com os senhores. O que a gente está vivenciando é uma verdadeira revolução só comparável à Revolução Francesa. Se houve a separação de Estado e Igreja em algum momento, agora os senhores estão presenciando e tendo a oportunidade de presenciar o cisma entre dinheiro e Estado. Se religião e Estado foram apartados em algum ponto da história lá atrás, agora os senhores estão presenciando o divórcio entre dinheiro e Estado. Quem não consegue perceber a profundidade dessa revolução só pode ser um mineral. Ainda na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, as ações chinesas registram a maior alta desde 2015. O índice CSI 300 chinês subiu 6,5%. Já nessa segunda-feira já está subindo. Ou seja, gente, está tudo explodindo. Dow Jones já desenhou uma nova máxima histórica semana passada. Deve continuar a pernada de alta nessa semana. S&P, a Nasdaq só não desenhou uma alta semana passada porque a NVIDIA tinha caído muito, mas essa semana ela deve desenhar o novo all-time high. A China está desenhando uma máxima histórica. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. E o Elon Musk disse que se o Donald Trump não for eleito, os Estados Unidos estarão presenciando a sua última eleição democrática. Segundo ele, o influxo de imigrantes ilegais, algo que, nas palavras do Elon Musk, algo que os democratas estão acelerando o mais rápido e humanamente possível, estabelecerá efetivamente um estado de partido único. E a democracia nos Estados Unidos está morrendo. Palavras do Elon Musk. E Israel está, nesse momento, bombardeando a infraestrutura iemenita. Portos e distribuidoras e centrais de energia estão todas elas sendo bombardeadas neste exato momento após um ataque pelos rebeldes iemenitas Houtis. O fato, gente, é que os proxies iranianos, o Hezbollah, que vivia atacando Israel, os rebeldes iemenitas Houtis, que controlam uma boa parte do Iêmen e viviam atacando Israel, o Hamas, que também era um proxie iraniano e agora está quase extinto, que vivia e está atacando Israel. Parece que Israel agora resolveu exterminar todos os proxies iranianos. Agora, para a coisa piorar, só resta mesmo o Irã atacar diretamente Israel. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Basicamente, neste exato momento, todos os proxies iranianos, que são aqueles que fazem as vezes do Irã ao atacar Israel, nesse momento todos eles estão sob ataque israelí. Eles ficaram uma década e meia atacando bomba em Israel e agora estão todos eles sendo atacados por Israel de forma simultânea. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC transpassou a MM200, formou aquele pullback básico maldoso. Ela vence uma resistência, volta a testar essa resistência como suporte de cima para baixo e depois dá continuidade ao andamento dela. É um padrão típico movimentacional, é uma fenomenologia gráfica clássica, típica, muito maldosa, que faz com que alguns incautos acreditem que o movimento de alta acabou cessando. Isso aqui é só para alimentar as posições alavancadas no sentido short, para depois o mercado puxar o tapete dos shortados e basicamente agredir o book no sentido comprador, liquidando essas posições. Daqui a pouco eu volto, gente, com Total 2, Binance Coin, Atom, Kusama, Solana e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco. Obrigado.